15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal Vocação, juventude e trabalho, é sangue novo com muita motivação É política na veia, é muita disposição, é desenvolvimento, segurança, educação 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10, Newton Cardoso Jr. E essa obra não pode parar, essa obra de vida é continuar com o meu filho, Newton Cardoso Jr., deputado federal A, é Newton Jr. A, é Newton Jr. Temos o compromisso de defender com recursos de verdade De trazer mais escolas pra cá, de trazer mais médicos pra essa UPA Vamos trazer o restaurante popular pra nova contagem Vamos trabalhar pra trazer novamente uma agência bancária E o progresso virá com esse compromisso O progresso virá comoughnio, 15 e 10, deputado federal O governo pode ganhar, mas não, 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 não... 65002, deputado federal 15 e 10, 15 e 10 Newton Cardoso Jr., deputado federal 15 e 10, 15 e 10 Newton Cardoso Jr., 15 e 10 pra federal Vocação, juventude e trabalho É sangue novo com muita motivação É política na veia, é muita disposição É desenvolvimento, segurança, educação 15 e 10, 15 e 10